Oi, eu sou o Igor, do Mundo do Igor. Como é que foi dublar o filme Encantado? Foi muito legal, fiquei extremamente feliz, a dublagem é muito bacana, é um processo que é intenso, mas ao mesmo tempo é muito rápido, o resultado é incrível e quando você vê tudo prontinho, igual a gente vai ver hoje, fica mais legal ainda. E como é que foi dublar o filme O Léo? Foi muito legal também, o Léo é iniciante na dublagem e ele já mandou super bem, se jogou de cara e foi incrível ver o processo dele, no início ele estava mais tímido, depois ele se jogou e foi super divertido ver ele criando essa voz para o Encantado. Fala um pouco sobre a sua personagem. Bom, a minha personagem é a Leonora, ela é uma menina empoderada, ela é corajosa, determinada e ela está pronta para ajudar esse príncipe encantado que tem alguma coisa aí que vocês vão descobrir que ele tem, o porquê que ele é encantado e que ele atrai as princesas, que todo mundo quer ficar com ele, vocês vão ver, tenho certeza que vão gostar bastante. Então vem para o cinema assistir o filme Encantado, você pode mandar um abraço para o meu canal? Claro, um beijo para todo mundo que acompanha o canal e venham para o cinema assistir Encantado. Até a próxima!